Há tanta gente por aí, sem paz no coração Tantos caminhos pra seguir, sem ter os pés no chão Há tanta gente por aí, tentando se encontrar Na plataforma da ilusão, vai no trem da solidão Sem carinho para dar Ei, eu quero dizer uma coisa pra você Força, foco e fé, Jesus te ama Que é o caminho da desilusão a qual você passou O cansaço a qual você tem enfrentado dessa vida ferida Machucada Os maltratos a qual você passou Eu quero dizer algo pra você Jesus, ele tem um alento pra tua vida cansada Jesus tem um alento pra tua alma ferida Só você crer Você crer que esse Deus, ele pode tudo fazer Se você crer, se você ter fé Lá em Romanos, Hebreus, perdão Lá em Hebreus, diz que a fé A fé é a convicção dos fatos que se espera A fé é você crer naquilo que você não vê Então você crer, você comece a ver a solução pra sua vida Porque a solução está em Jesus O caminho está em Jesus João 14,6 diz assim Ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida Ninguém vai ao pai se não for por mim Então, entrega o teu caminho a ele Entrega a tua vida a ele E você vai ver a tua vida mudar Graça e paz, Jesus te ama